Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu trago pra vocês uma receita de um bolo base. O que seria esse bolo base? É um bolo base pra você fazer qualquer sabor de bolo. Isso mesmo, né gente? É super fácil, pouquíssimos ingredientes e você consegue fazer qualquer sabor de bolo. Chocolate, abacaxi, laranja, limão, coco, enfim, gente, o que vocês quiserem fazer de sabor, dá pra fazer com a base desse bolo. Então, continue assistindo o vídeo se você já quer saber, deixe o like se gostar, se inscreve no canal pra não perder nenhuma outra receita como esta, tá bom? Beijo no coração de vocês e pra não demorar muito, roda a vinheta! Então, pessoal, tudo que a gente vai precisar é de um liquidificador e vamos começar colocando os ingredientes, começando pelo ovo. Vamos adicionar um ovo aí no liquidificador, vamos pôr também duas colheres de manteiga ou margarina, tá? O que você tiver aí na sua casa. Vamos colocar uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, eu vou estar colocando a descrição dos ingredientes aqui, tá? Aqui embaixo pra vocês. E de farinha de trigo, nós iremos adicionar três xícaras, tá bom, pessoal? Agora a gente vai colocar uma colher de fermento, esse fermento mesmo pra bolo, tá? O fermento tradicional pra bolo. E vamos bater toda essa mistura. Gente, essa é a base do bolo, ou seja, a partir desse momento que você bater, você vai poder adicionar qualquer sabor aqui que vai dar certo. Você pode estar colocando um suco de limão, um suco de laranja, um suco de abacaxi, você pode estar colocando achocolatado pra fazer bolo de chocolate, você pode estar colocando banana pra fazer bolo de banana. Então o que você quiser, o sabor que você quiser, você pode adicionar nessa base de bolo. Hoje eu vou fazer o bolo de chocolate usando toddy, pra vocês entenderem que dá pra fazer qualquer sabor de bolo, e é muito simples. Eu vou colocar o toddy na minha mistura, e ele vai ser um bolo de chocolate. Então eu vou colocar três colheres de toddy, e eu vou misturar com a própria colher mesmo, porque a partir desse momento a massa fica muito pesada. Então se você tiver uma batedeira, ok, pode bater na batedeira, mas se você não tem assim como eu, eu aconselho você misturar com a própria mão, né, uma colher, um fuê, alguma coisa assim. Eu vou misturar aqui no liquidificador mesmo, porque fica muito prático, não suja a vasilha, e a ideia é praticidade. Então eu vou misturar com cuidado pra não estragar lá o pilote do liquidificador, tá gente? Muito cuidado. E olha só, depois de algum tempo batendo, a massa ficou assim, toda misturadinha, toda homogênea. Agora é só colocar numa forma e pôr pra assar. Gente, não tem dificuldade nenhuma. Poucos ingredientes, você consegue fazer qualquer sabor com a base desse bolo, e eu tenho certeza que vai ficar uma delícia, né? Vamos pôr nosso bolo pra assar agora, porque eu estou ansiosa pra lanchar. Eu vou levar ao forno, gente, pré-aquecido a 180 graus, por 35 a 40 minutos, tá bom? O forno acabou de apitar, olha que belezura, gente, esse bolo. Tanto que ele cresceu, tanto que ele ficou lindo. Vou tirar aqui com cuidado que tá quente, peraí. Olha que lindo! Olha só, que lindo que ficou! Fala sério, né? Muito lindo, muito lindo! Gente, vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. Pegando aquela base daquela massa, no final você acrescenta o sabor que você quer. Suco de limão, suco de laranja, suco de maracujá, suco do abacaxi, coco, né? O coco ralado. Você pode colocar o achocolatado, como eu coloquei. O sabor de bolo que você quiser, que vai dar super certo. E fica uma delícia, uma delícia, uma delícia. Gente, ficou muito lindo. Bem fofinho, ó. Tá quente, mas tá mega fofinho. Mas tá muito quente também. E é isso, gente. O bolo tá pronto. Agora eu vou aproveitar aqui o meu bolinho com café. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma dica, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!